Bem-vindo ao nosso tutorial sobre como instalar o Bitdefender Antivírus for Mac no macOS Ventura, Sonoma e versões mais recentes do macOS. Primeiro, certifique-se de que tem uma assinatura ativa na sua conta de utilizador Bitdefender. Para obter ajuda, consulte o nosso vídeo sobre como ativar a sua assinatura. Vamos começar! No Mac que pretende proteger, aceda a central.bitdefender.com e inicie sessão com o e-mail e a palavra passe da sua conta Bitdefender Central. Depois de iniciar sessão, clique no botão Instale os produtos Bitdefender. Aparecerá uma janela com todos os produtos que fazem parte da sua assinatura Bitdefender. Nesta janela, prima o botão Instalar localizado no painel Security. Em seguida, selecione Fazer Download para guardar o kit de instalação do Bitdefender no seu Mac. Vamos prosseguir com a instalação. Quando o download estiver pronto, faça duplo clique no arquivo que acabou de salvar para iniciar a instalação. Permitir, se solicitado. Clique em Continuar para iniciar a instalação. Clique em Concordar, depois de ler os termos apresentados no contrato de assinatura. Selecionar Instalar. Introduza a palavra Passe do Mac e, em seguida, clique em Instalar Software. Clique em OK. Uma janela pop-up sobre o download do antivírus for Mac aparecerá em breve no seu ecrã, deixe-o correr. Aguarde até aparecer a mensagem de extensão do sistema bloqueada. Não se trata de um erro. Clique no botão Abrir Configurações do Sistema para continuar a instalação. A janela Privacidade e Segurança será aberta. Role para baixo até a seção Segurança e pressione o botão Permitir. Introduza a palavra Passe do Mac e clique em Desbloquear. Na janela de Privacidade e Segurança, desloque-se para cima e clique em Acesso Total ao Disco. Esse recurso é muito parecido com um controlo de segurança num aeroporto. Para conceder acesso ao Bitdefender, ative Bitdefender e Antivírus for Mac. Prima Sair e Reabrir. Em seguida, reinicie o Mac para concluir a configuração. Parabéns! Instalou com sucesso o Bitdefender Antivírus for Mac. Se você tiver uma assinatura multidispositivo, assista aos nossos outros vídeos para saber como instalar o Bitdefender no Windows, Android e iOS. Agora vamos dar uma olhada rápida no Bitdefender Antivírus for Mac. Para acessar a interface do Bitdefender, clique no ícone B localizado na barra de menu e selecione Interface Aberta do Antivírus. Este é o painel geral. A cor deste escudo indica o estado de segurança do sistema. Se tudo estiver bem, o escudo é verde. Quando é detectado um problema, o escudo fica vermelho. Para descobrir todos os recursos do Bitdefender, aceda ao menu do lado esquerdo. Proteção! Pode executar uma análise rápida, uma análise completa do sistema, uma análise personalizada, ver ficheiros em quarentena e definir excepções. Tudo num só lugar, o módulo antivírus. Proteção na web. Active o Traffic Light para estar seguro na internet. O Traffic Light é uma extensão do navegador disponível para Safari, Firefox e Chrome. O Anti-Ransomware protege ficheiros importantes contra ataques de ransomware e protege as suas cópias de segurança da máquina do tempo. Active a opção Safe Files para evitar que o ransomware encripte os seus documentos, imagens e outros ficheiros importantes. Siga as recomendações mostradas no painel geral para corrigir problemas de segurança. Parece que a extensão Traffic Light não está instalada no Safari. Vamos resolver esse problema imediatamente, clique em Instalar. Em Alternativa, pode ir à Proteção, selecionar o separador Proteção na web e clicar em Habilitar extensão junto ao Safari. Aparecerão as extensões do Safari, marque a caixa Traffic Light. Escolha Ativar, se solicitado. Aqui também pode ativar o Anti-Tracker. Esta extensão da Bitdefender impede os rastreadores que recolhem os seus dados de navegação e acelera o carregamento das páginas web. Saia das extensões do Safari e selecione novamente o Bitdefender Antivírus. O Traffic Light está agora instalado e ativado. Agora, vamos explorar os recursos de privacidade no menu do lado esquerdo. A VPN mascara o seu IP e encripta o tráfego da internet. Lembra-se de termos ativado a extensão Anti-Tracker anteriormente? Pode encontrá-la aqui, na secção Privacidade, o separador Anti-Tracker. Os eventos de segurança do sistema acionam aqui novas notificações, semelhantes aos e-mails recebidos na sua caixa de entrada. Clique em qualquer notificação para obter mais informações. Minha conta Aqui pode verificar a validade da sua assinatura e aceder à sua conta Bitdefender Central. Preferências É aqui que pode personalizar as suas configurações do Bitdefender. Ajuda Aqui você pode ler o guia do usuário, ver artigos e vídeos sobre dúvidas que possa ter, ou entrar em contato com o Bitdefender. Para mais informações, visite bitdefender.com.br.help O centro de suporte do Bitdefender